Ai Meu Deus Onde é que eu tô? Ah Ai Aqui O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui tecnicamente? Ai 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 Que horas são, será? Nossa Eu não tô entendendo nada Pera Eu já fui na Eu não tava no 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 falso Cofre Dos Sargentes lá Dos caçadores Tava E agora eu tô aqui Mas aqui Não é lá Nossa Pera Calma que agora Deu uma Mega Deu uma Bugada Na minha mente Nossa Deu uma bugada Muito grande Ai Não vou conseguir subir Nossa Meus poderes são mais fracos Eu não tô conseguindo subir Não Ah Dane-se Tô nem aí Só que Onde eu tô Onde eu tô Eu tô Isso aqui não parece A cidade dos caçadores Também se for Já fui entregue Porque pelo jeito Que eu tô correndo E pulando Alguém já deve ter denunciado Espero que Não Que lugar é esse Saco Bom Tem barcos aqui Ai Não Que saco Que saco Que saco Ai Ah Eu não quero isso Sai daqui Ai Posso achar algum mapa Isso sim Alguma coisa Pra poder me ajudar Só que esses barcos aqui Não tem nada Tá subindo naquela casa lá Ver se eu consigo pegar algum Enxergar Entender Se Calma Se eu tô na cidade Que eu acho que eu tô Se eu tô em outra cidade Que não tem nada a ver Que eu acho que é o mais Possível de isso acontecer De eu estar numa cidade Que é uma Pior que não é nem isso Que tá me Me encucando Como é que eu cheguei aqui Eu tava Quase Tinha lava na minha cabeça Naquele buraco Eu lembro só do alfa Tá falando alguma coisa E Eu fechei o olho Eu senti a lava queimar Isso aqui Eu tô aqui Ai Precisava saber de um jeito Não tem sinal Ah Pera Geralmente esses barcos aqui De passeio Tem um mapa neles Será que os barcos Tem um mapa Se eu levar sorte Não 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 tem Também não tem Também não tem Não Não Que soco O que que é isso Ah Já tem Wakanda 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 Eu quero saber Eu quero saber de mapa De filme De cinema Cara Caramba Caramba Andar com o mapa De Wakanda Saber que Porcaria de mapa É esse Saco Eu quero saber Onde é que eu tô Mano Se eu estiver na cidade Dos caçadores Eu tô ferrado Já deve ter me denunciado Tanto que me viro Correndo e pulando E Mas O pior que Mas nem isso Que tá me deixando Com medo Não é nem com medo Mas preocupado Não é isso É Como é que eu cheguei Aqui Cara Não faz nenhum sentido Eu ter chegado Aqui Tá ligado Tipo Ah Não vou conseguir subir Ah mentira Que não vou conseguir subir Meu Deus do céu O que aconteceu Com meus poderes As palavras dos jovens Gafanhotos Que jogam Meus poderes estão nerfados Aí Voltou Saco Será que tem alguma coisa Que tá Eu não faço a mínima ideia Que bandeira é aquela Esse aqui tem um relógio E é na Pô Será que esse aqui é o centro Da cidade Assim eu pulando aqui Que nem um Louco né Parece que eu devo Será que eu passei muito tempo Embaixo da água Porque Basicamente Quando eu tava Lá na 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 casa E depois pegando fogo Eu lembro Que Ah Se eu não vou conseguir subir Isso aqui Nunca Não Eu queria tentar Desse bilhão Mas eu não vou conseguir Eu lembro que De só ter entrado Ouvindo a voz do Alpha E tudo pegou fogo Eu já vi Eu tenho que pensar Que eu já vi esse prédio Em algum lugar Eu acho que eu já Pior que não dá Passar Bom Uma coisa eu sei Na cidade dos caçadores Eu realmente não tô Cidade dos caçadores Não é cidade grande Assim É cidade Menor Mas Mesmo assim Eu posso estar em alguma outra cidade Que eu não posso a mínima ideia De qual seja Ou Posso estar me arriscando Sei lá Ter uma Alcaté rival Nessa cidade Bom Dado as circunstâncias Que tem um Alpha Psicopata Atrás de mim Não Até agora Não vi nenhuma diferença Mas Você dá uma jeito De encontrar algum lugar Pra conseguir Pesquisar Ou entender Ou me misturar Com o pessoal daqui Pra conseguir entender Qual cidade que eu tô Ou aonde que eu tô Cara Isso já foi longe demais Primeiro Ah Eu fiz muito errado Eu não devia ter tentado Me procurar Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora daqui Eu tenho que voltar Pra Pra minha cidade Pro meu tempo Pra minha Dimensão Porque Isso aqui já não Não Parece que eu tô numa Cidade Essa cidade é estranha Parece que ela Ela tá mais deserta Do que o Comum Eu sei que A gente Né Normalmente eu não escuto Ninguém Mas Pera Aqui não era onde A gente encontrou A entrada A gente encontrou A chave Pro cofre dos ar Gente Eu tenho certeza Que é aqui Mano Eu sei que é aqui Eu tenho certeza Que é aqui Pera Então a gente Tá na mesma cidade Aqui A entrada é aqui A entrada é aqui A entrada é aqui Cadê essa entrada Achei Bom Pelo menos Aqui nesse Nesse cofre Pelo menos eu consigo Ter um pouco de sossego Ai O que que tá acontecendo Comigo Cara Bom Achei até esperar Um pouco Vou dar uma olhada Nesse mapa Estranho Que tem aqui Ai Vamos dar uma olhada Meu Deus Que lugar É esse Que eu tô Pra onde esse mapa Me trouxe Pra onde esse mapa me trouxe Tchau 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 Tchau